As lutas que mais marcaram esse ano, né, como é que você viu, por exemplo, Poitain e Adesanya, e como é que você vê esse início de reinado do Poitain, né, muita gente aponta, por exemplo, o Iter, que ele é um oponente mais difícil para ele do que o próprio Adesanya numa revanche, né, como é que você vê, você acha que o Poitain chegou para reinar ou essa divisão realmente a competitividade é gigantesca, qualquer um pode, de repente, o cinturão pode mudar de mãos? Eu acho que são os dois, eu acredito que sejam os dois. Ele demonstrou, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa que tenha acontecido no passado, ele demonstrou uma vontade muito grande de ganhar, né, isso é uma coisa que, para mim, tem um significado muito grande. Eu não posso ver a luta, a luta dele com o Adesanya, que nos primeiros quatro rounds ali foi, né, se chegasse ao final, provavelmente o Adesanya iria ganhar a luta, né, posso estar errado, mas eu acredito que pontualmente dizendo... Estava ganhando. Estava ganhando. Exatamente. Então, a vontade de chegar naquela última cinco minutos, que muitos lutadores não têm, né, eles praticamente, quando, num caso de cinco rounds, eles perdem a luta nos primeiros quatro, vai pedir a conta e vai engolir a derrota e está tudo certo. Ele não teve esse assunto, né, ele viu aquela única oportunidade, aquele único momento e ele fez acontecer. Isso me chamou a atenção, crédito total para ele. Acredito que ele esteja numa divisão muito difícil, onde ele tem que, na verdade, acelerar o desenvolvimento dele, porque, como eu disse antes, né, kickboxing é uma coisa, por mais que você tenha 500 lutas, é uma coisa. MMA é outra coisa. Então, é um apanhado de línguas que você tem que falar fluentemente, ao mesmo tempo, e modificando conforme a luta vai acontecendo. E, porém, acho também que ele tem essa habilidade de ficar campeão, de se manter campeão, mas vai ter oponente difícil, vai ter gente que vai... Ele tem que trabalhar bastante a parte dele de chão, né, eu acredito que seja a parte mais vulnerável nele. Porém, o ponto da vontade de ficar e se tornar campeão, para mim, foi muito bom. E, porém, o ponto da vontade de ficar e se tornar campeão.